Eu fiquei sabendo que aparecia em um filme no cinema E eu tive até fala, mano Eu fiquei pilhado E fui correndo pro cinema mais próximo pra ver se é verdade Mas eu lembrei que eu não tinha nem dinheiro de passagem E muito menos de pagar o ingresso do filme Rapaz, eu tô pobre, mano Então fui fazer as contas e coloquei em questão Passar de ônibus até lá é 4,30 Ou seja, duas daria 8,60 Eu não pago mais meia entrada no cinema Tô bolado por isso, então vou ter que pagar 30 contas Ah, mas se eu mostrar que eu participei do filme Será que vai dar bom? Ah, não sei, mano, eu vou ter que garantir Beleza, no total vai dar 40 reais Para eu fazer essa grana eu preciso vender 4 caixinhas a 10 reais Beleza, vamos nessa Abri a geladeira e vi que tinha bem mais de 4 caixinhas Coloquei tudo na minha caixa de ferramenta e fui fazer a grana Tomei 2 caixinhas de brownie, mais uma e mais uma pra acabar E pra casa eu tinha feito mais de grana do que o necessário Aí fui pro cinema já todo animado E mano, olha a minha atuação Sim, só foi o quê e apareci no pós-crédito Onde? Onde? Caralho, olha aí, mano Todos demoram ali, ó, Rafaço Caralho, eu tô no pós-crédito, meu irmão